Galera, Volta Redonda, Trilhas e Trekking, hoje conquistando a Chapada dos Veadeiros em Goiás. Estamos aqui no Mirante da Nova Aurora, uma vista privilegiada para toda a Chapada, para todo o vale. É galera, isso é nosso Brasil, isso é Goiás. Aqui ó, galera do VRTT, curtindo uma sombra, Ana Paula, Lu, Maxwell. Lá no fundo lá, nosso jipe, nosso não, na verdade é do Cesar, mas vou passar uma semana dentro dele, eu já estou falando que é meu também. Tchau, tchau. 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 Tchau.